Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ Na área e hoje, galera, estamos aqui pra trazer mais um vídeo. Galera, antes de começar esse vídeo, eu peço a vocês que deixem um joinha, beleza? Enquanto eu faço a entra aqui, deixa o joinha, estoura o joinha aí e compartilhe, mano. Compartilhe esse vídeo pra ajudar, beleza, mano? Às vezes o YouTube não manda pra todos os inscritos. Então se você gosta do canal, quer que o canal continue trazendo vídeo com essa frequência, compartilhe aí com seus amigos, beleza? Se inscreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Se o botãozinho estiver vermelho, quer dizer que você não é inscrito. Então se inscreva aí e é nóis. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí, vou fazer uma tática, uma tática. Vambora, 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 vambora. Cadê o zulek? É assim que eu gosto, mano. É assim que eu gosto. Vambora, filho. Caraca, entendo muito. Bora, isso? Meu GTA não carregou, meu GTA não carregou, viado. O que se dá o autstab? O que se dá o autstab? Vou puxar o Teco, mano. Ei, tá a polícia aí, ó. O Teco é do nosso time também? É. Ó a polícia aí, ó. Polícia aí. Helicóptero, helicóptero. Calma aí. Ô, onde é que tem arma aí pesada? Ué, só tá o Duque, o Alisson e o RD lá. Helicóptero. E essas polícia aqui, mano? Não tô entendendo isso aqui, essa polícia aqui. Não tem que matar, matar ainda não. Eles estão na outra base lá, ó. Ah, tem que pegar os helicópteros e ir pra Arara. Pra Arara. Que isso, mano? Que isso? Ah, velho. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. É, matar mal, assim, que era... É porque tem um monte de polícia. Ó, Eric, vai estragar o helicóptero aqui, Eric. Que porra, velho. Ô, moleque lixo. Porra, mano. Os moleques, ou não? A polícia tava atirando em mim, caralho. Ah, mano, levanta esses gramas, nem pega, velho. Cadê os helicópteros lá? Não tem mais, velho. Agora lascou. Eric, lascou eu agora aqui. Porra, velho. Que moleque lixo da morra, ó. A gente acabou os helicópteros. O Eric destruiu tudo. Ah, sem condições, velho. E agora? Como é que a gente vai lá? Caralho, agora tá bem vendo. O Eric tá levantando o voo lá com o helicóptero, ó. Vai, tira lá. Só porque eu ia falar que tava sem... Ô, mano. Atira na asinha traseira, na hélice traseira. Olha isso, caralho. Caralho, isso aqui tá um impando, é muito isso aqui, hein. Olha o hélice ali, ó. Olha o hélice ali, ó. Mano, se eu quebrar a hélice traseira, eles caem, viu, mano. Ah, ele tá com uma torrentinha que explode ali, os moleques ali, ó. É, eu matei eles tudo porra. Ah, meu... Ah... Onde é que tu pegou? Onde é que tu pegou esse negocinho? Nossa, eu pensei que eu ia acertar, mano. Caralho, tá com o bagulho lá de... Ah, essa polícia, a gente fica mirando nela automaticamente, velho. O cara tá com aquela torreta... Ô, tô pegando, misé. O cara subindo aqui. Quero pegar a torreta. Eita porra, tá se limpo aqui, doido. Tá, mano. Tá aqui, moleque. Nossa, que porra. Ô, saco. Ô, amizadeira, mano. O que que tá, porra? O bagulho tá doido aqui, os caras tão aqui, ó. Aqui, ó, invadiram aqui, ó. Boa, 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 boa. Pô, tomou na nuca logo pra ficar esperto. Esse bagulho tremendo, não conseguiu tirar não, velho. Como é que eles estão vindo aqui, velho? Como é que eles estão vindo aqui? Tem uma rampinha ali, pô, pra passar de um brecha ou outro. Tem uma rampinha? Tem. Ixi, o Duke tá de torreta, mano. O Duke tá de torreta. Tá mesmo, tá ali embaixo, ó. Ah, o Wadis aqui. O Wadis tá vindo. O Wadis vai subir aqui. O Wadis vai subir aqui. Eu tô sem munição. Matei o Wadis, matei o Wadis. Mas tem um RD ali, ó, acho, velho. Tem um RD ali. Tá subindo, tá subindo um aí, ó. Tô vendo aqui na escada, ó. Cuidado aí. Ô, Teco, cuidado aí, Teco. Tem um subindo aí. Subindo o mapa. Pô, mano, é foda. A mira fica indo lá na polícia. A mira fica mirando nos policiais aqui, velho. Eita, onde o cobre tá caindo aí? Cadê as armas? Fiz de arma, velho. Cadê o Duke? Cadê o Duke na torreta? Ah, os caras tá aqui embaixo aqui, ó. Os caras tá aqui embaixo aqui, ó. Arrombado. Ah, onde te pegar, mano, velho? O Duke tá lá na torreta ainda? Tá, tá, tá atirando aqui em mim. Já apareci aqui na bordinha. Só atirando isso, safado. Tô, Maurício, não tem arma, velho. Fica bem em frente aqui, ó. Eles ficam bem aqui. Caraca, o Duke não morreu, viadão. Invadiram, invadiram, invadiram. A RD tá aqui, velho. Ai, 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 caraca. Como é que ele foi parar bem aí, pô? Eu sei que tem uma... Falei que o cara tava invadindo. Dá pra matar, dá pra matar. Eles tão humilhados. Eu matei, matei um já. Ah, velho. Para de mirar na polícia, miséria. Matei o RD, matei o 2, matei o 2. O RD tava, acho, com medo de fazer alguma coisa, que ele tava paradinho. GG, não bota a cara não que o Duke tá indo lá, tá ligado? Eita. Não, 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 não. O Duke tá na torreta, ele não sai de lá, velho. Cadê o Aziz? O Aziz tá onde? Tá aí de helicóptero? Não sei, mano. Acho que não. Fugiu, não. Quase que matei o Duke, velho. Ô, Eric, fala como é que o Aziz te matou, por favor. O Aziz? Fugindo. Foi o Duke, velho. Foi o Aziz. O Aziz te matou. Apareceu aqui que o Aziz te matou. Ô, mano, é que é sacanagem esse bagulho de caminando a pular. Ai, pulei no bagulho e morri. Pulei no bagulho e morreu? Olha aqui, é voando, voando, tá voando sobre a gente aqui, olha aí, ó. Olha, olha, olha. Ah, não, esse aqui é helicóptero. Da polícia. Daquela do Mike, olha. Polícia fica atirando em nós, viado. Agora esse burroca do Duke fica atirando nos outros, essa merda. Eu tenho que achar outra torreta, mano. Tem uma torreta que eles nos destruíram. Eu tava nela quando eu nativo na fé. Deu dupla a bala. Nice. Matou esse burroca, Duke? Eles estão em cima do... Hoje tem aqui dentro da nossa base. Nossa, 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 cara. Aqui dentro da base, aqui dentro da base. Ah, matei, matei. Era só ele que tava matando? Peguei a torreta, peguei a torreta. Boa, 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 boa. Matei o Duke, ia pegar a torreta lá. O Aziz tá escondindo a gente, não sei como, velho. Lanta a granada, velho. Lanta a granada. Bora onde ele tá quando eu tô vendo ele, pra eu meter bala nele, velho. Tá lá do lado dele, velho. Bora, vambora, vambora, vambora. Aí, ó, levantaram o voo aí, ó. De helicóptero, quer dizer. Ele tá atirando em mim, velho. É, cara, é da onde? Bora, vambora, vambora. Invadiu a base aqui e tomou, viado. Bora, 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 bora. Bora, bora. Esse aqui é doido, hein. Esse aqui é polícia pura, viado. Ai, me explodiu. Pode de como explodir aqui na torreta. Ó, o Tec invadiu ali, hein. Ah, o RB tá ali, velho. Tem nem como. Aonde? Invadiu, eu tava invadindo a base deles. Vocês estavam invadindo? Tava. Vocês conseguiram passar aquela rampinha? Eu passei, mas o RB... Ele tava lá do outro lado, já esperando nós. Nossa, de novo ele? Bora, vambora, 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 vambora. Caraca, sobe essa desgreta aqui. Ah, eu tô mirando na polícia, viado. Sobe, filha de uma mãe. Olha que gosta. Eu tô criando status de ideia da velha, mano. Não me mataram, viado. Mas faltou pouco. Porra, fica mirando nos policiais, velho. Ô, chapé, por onde é que vai ele? Ó, tem um tá na volta aí, vai subir aqui. Fé no mapa aí, ó. Fé no mapa aí, ó. Tem um aí, subindo aí, ó. Tá do outro lado. Ok, se não acerta tiro não, mano. É vidro blindado, tá ligado? Ah, me lasquei. Fé no chão aqui. Nossa, de sério. Ah, o RB não tá subindo não. A gente tá ficando só ali embaixo, pra não deixar nós passar pra lá, ó. Eita, mano, o helicóptero aqui, ó. Ah, é que linda. Não acertou o nosso irmão. Achei que não acertava, mano. Porra, fica mirando na polícia, velho. Que ódio. Ah, os caras destruíram nosso torreto aqui, velho. Destruíram as duas. Acho que a gente na de... Acho dele também. Destruí uma que eu duplo tava. Vé, tá 3 kills, velho. Tá nem tanto pra ele. É, ele até invadiu aqui e tomou de novo, velho. Muito besteira aqui. Falta 4 kills então, velho. Falta 4 pra gente matar. Oh, vamos derrubar. Vamos ver se a gente consegue derrubar só a cauda do helicóptero. Ih, eu tô querendo entrar com granadeira. Deixa eu ver. Tenta matar o piloto. Tenta matar o piloto. Deixa eu ver lá por cima deles. Deixa eu ver do teu lado aí, chapéu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não tá funcionando. Tenta matar o piloto do helicóptero. Vê se cai em cima deles lá, ô... Matei na bomba, hein, velho. Aí, ó. Foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa, foi uma boa. Uma kill de diferença, hein, velho. Uma kill de diferença. Vamos perder não, vamos perder não, mano. Não sei nem pra onde sobe essa merda aqui, velho. Tem as escadinhas aí, velho. Vou continuar jogando granada que tava dando certo, mano. Esse vítima do piloto é uma porra. A gente tá invadindo, a gente tá invadindo. Galera, cuidado, galera. Pensa, a gente só tá com dois. Só com dois de diferença. O Alice tá invadindo. Tá onde, tá onde? O Alice tá invadindo, tá invadindo. Tá, mas onde? Pela rampinha, né? Só tem combate por lá. Ah, que bosta, mano. Depois você vai ficar subindo e descendo essa merda de escada. Eita, mano! Eles acertaram, eles acertaram aqui, mano. Eles tão jogando aqui dentro. O Alice tá aqui embaixo, o Alice tá aqui embaixo. Cuidado, cuidado. O Alice tá aqui embaixo, o Alice tá aqui embaixo. Eles tão subindo, eles tão subindo. Ai, subiu, subiu, o Alice subiu. Caraca, ele subiu. Onde ele tá, viado? Ele matou também. Ah, tudo nas costas, você vacilão, velho. Nossa. Mateu Alice? Tem outro aí, pra matar, hein? Tem outro aí, tem dois aí. Tem dois, tem outros dois. Pô, eu tava olhando ele aqui. Ai, vai matar. Olha o RD vindo, vai tomar o RD. Olha o RD vindo, ó. Ah! Nossa, mano, ele já abriu de muita vantagem. Ai, tá vindo outro, tá vindo outro. Cuidado, cuidado. Tá vindo outro. Qual a direção, qual a direção que ele tá? Não, tá na escadinha lá, na rampinha, quer dizer. Na rampinha, na rampinha. Tá indo pra aí. É o Alice, é o Alice vacilão. Tá indo. Tá checarando. Tá vacilando. Ah, velho, fica... Fica mirando no policial, mano. O Alice subiu, o Alice subiu, o Alice subiu, 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 subiu. Fica lá deitar, mano. Bem, Lucão, bem, Lucão, bem, ó. Ah, é o maluco. Boa no ar, caraca, que baleta, velho. 10 kills, mano, a diferença. Que baleta, que baleta. É porque eles invadiram, pô. Ah, a gente tem que passar, viado, agora. 10 kills. Quê? Lucão, velho. A gente tem que invadir, pô, pra passar. Vai tomar bala. Tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo de mim. Vem pra cá, vem pra cá, pra dentro, mano. Não fica todo mundo junto. Mas eu tô aqui, ó. Tô vendo ele aqui debaixo, ele tá tentando subir, ó. Eita, mano, tô tomando tiro de onde? No chão? Ai, caralho, eu joguei... Ah, vai se fuder, mano. Eles estão aí? Não, eu joguei a gramata. Aê, matei uma escape aqui lá do outro lado, ó. Voltou a gramata? É. Bateu na parede, voltou. O Alice tá invadindo, o Alice tá invadindo. Subi a escada? É. Afasta aí, afasta aí, afasta aí. Deixa que eu matei ele daqui. Só ficar na escada, mano. Desperando, velho. É, mas tem que ficar olhando pra trás, né? Porque às vezes de trás o cara pode atirar a gente do outro lado, entendeu? Aí tá aqui, ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo. Deixa ele subir aqui. Nossa. Ó o Duke atirando aí. Vê onde ele tá atindo ali. O cara tá falando pra ele. Sobe não, que os cara tá te marcando. Cuidado, Lucão. Não bota o cara aí, não. Tem outro vindo pelo outro lado. Tem outro vindo pelo outro lado, ó. Ah, não, me tira, me tira, me tira. É porque tá rodando na bola. Ô, Lucão, mira nessa escada bem aqui, ó. Enrique, eu tô botando. Subindo, tô subindo. Tô num lugarzinho bom aqui pra eu pegar eles, ó, o Alex. Eu tava aí, mas eles tavam me atirando. Não, Eric, desce não, Eric. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô atindo do outro lado ali, ó. Tem alguém atirando. Peguei tiro pra cacete. Cadê eles? Tá tudo aqui. Matei dois aqui. Boa, 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 moleque doido. Matei o Alice, matei o Alice. Boa, boa, GG, GG, GG. Boa, 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 boa. Vamos invadir, vamos invadir agora. É, vamos, vamos, vamos. Tô invadindo, hein. Também tô. Também vou. Esse tá lá na rampinha, viu? Tá, vou matar todo mundo. Ah, filha da mãe, velho. Como se você lançou pra ela chegar aqui, velho? Essa porra de nossa granada, caralho. Opa, matei. Boa. Matei daqui. Destruí a torreira. A gente tá com cinco de vantagem, ó. Tão cinco de vantagem agora, aí, ó. É, porque lança granada. Tão cinco de vantagem, não. Tão cinco de vantagem, não. Desvantagem, vantagem. De pra alcançar isso. Desvantagem. Uhum. Ah, mano. Nasceu um do meu lado, velho. Eu tava na rampa. Tô na rampa, tô na rampa. Ah, eu morri. Eita, eu pulei lá embaixo também. Boa, 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 boa. Eu pulei lá embaixo, matei um. Tô invadindo, tô invadindo, tô invadindo! Eita, mano. Que que é isso? Mano, eu não sei como vai acontecer nessa merda aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Tem escada nenhuma aqui, velho. Eles tão lá em cima do prédio? É invadir, matei o RD aqui embaixo, hein. Tão subindo. Boa. Tem que conseguir invadir, mano. Eu nunca usei gente passar eles, velho. Eles já tão me marcando aqui, ó. Vou ter que descer. Os caras tão me marcando ali já na escada. Bora, 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 bora. Como que desce rapidão aqui, velho? Ah, mano. Ele se joga. É, não tá descendo não. Tô tomando tiro igual no meu lado. Ai, tomei, velho. Não desce. Ih, vou ficar aqui embaixo. Eu só dou uma que eu tenta descer. Ele vai tomar pipou. Levei, levei. Não, não. Eu tô tentando jogar bomba, velho. Que bomba eu poder, velho. Ó, tô aqui embaixo na base dos caras, hein. Na escada. Só que eles tão marcando aí. Não tem como invadir. Então, a gente tá marcando direto aqui. Mas vocês conseguem correr aqui algum aí. Rapaz, do que dá pra sentar eles? Caralho, mano. Os caras tão de torreta. Não. Os caras tão de torreta, mano. A gente não usou torreta nenhuma vez. Ó, invadir aí. Eles não vão mais. Eu tô aqui, velho. Se bem que falta um minuto também. Tenta subir, tenta subir. Pegar lança de granada, velho. Eita, apaguei o maluco lá, viado na lança de granada, ó. Ué? Não quer subir na escada? Ó, o cara pegou a lança de granada, velho. Vou pegar, vou pegar outro. Vou pegar outro aqui. Vamos tacar a lança de granada ao lado. A polícia também atira na gente. Invade. Ah, como o Alisson tava marcando. Falei. Acabou, velho. Caraca, matei o cara lá sem querer. É igual, eles abriram. Tá, já. Eu matei também, velho. Ah, dois hackers no time, né, velho? Matei um. É, só a explosão aqui, mano. Matei um RD. Ah, preciso morrer porque eu perdi a vida. Falou. Eu me joguei. Mano, eu não consegui chegar nessa plataforma. GG, mano. Mas foi top, foi top, mano. Mas foi lá. Música Música Música